O grande problema, cara, é que a gente tá vivendo hoje num mercado de crise, né, a gente tá sofrendo uma crise bem grande dentro do Brasil e quando as pessoas estão em crise, as pessoas não compram computadores, né, meu? Então, tipo, eu vejo que isso vai... essa questão vai me prejudicar demais, cara, essa questão vai me prejudicar demais porque antes, por exemplo, eu fazia os meus vídeos de hardware e, sei lá, 1% das pessoas que olhavam o vídeo que iam comprar algum PC, comprava na minha loja e eu estava satisfeito com isso, porque eu sempre falei isso. Tem vídeos meus de mais de 10 anos atrás falando, cara, eu faço vídeo de peça de computador, eu faço vídeo de hardware, eu faço vídeo de hardware para 1%. Eu quero 1% da população, eu quero 1% do público, eu quero 1% das visualizações, eu faço vídeos pensando no 1%, eu não faço vídeo pensando no 99%, né? Sempre tive essa linha de raciocínio, né, cara? E muita gente, cara, muita gente, eu encontrei, cara, centenas de pessoas em evento e coisarada e chega o cara e fala, e aí, André? Pô, cara, teus vídeos me ajudaram muito, escolhi o PC e eu, e aí, comprou seu PC aonde? Pô, comprei na Terabyte, comprei na Pichava, comprei na Cabu, e, cara, eu não vejo problema nisso, eu não vejo problema, eu fico feliz por ter passado a informação para o cara, entendeu? Porque eu sei que o meu público estava lá, 1% estava comprando lá. E não tem problema, cara, daqui a pouco você comprou em outra loja porque você quis, porque era mais conveniente, porque era mais barato, cara, por nenhum motivo eu não estou nem aí para isso, eu nunca estive nem... E vocês podem ver os meus vídeos, eu tenho um vídeo há mais de 10 anos aqui no YouTube, eu já trabalho no YouTube há mais de 10 anos só na área de hardware. E uma coisa que eu sempre falei para vocês, eu não estou preocupado com isso, eu nunca me preocupei com isso, com, ah, meu Deus, tem que comprar na minha loja, porque na minha loja o desempenho é esse, nas outras lojas o desempenho não vai ser esse, vai ser inferior. Eu nunca usei essa parada, eu sempre falei, não, todas essas placas aqui, todas as 40, 80 são iguais, se eu comprar na minha loja, se eu comprar na outra, se eu comprar no PC assim, só vamos saber agora qual o professor colocar e, sabe, e entrava, e entrava dando essa brincadeira toda aí, entendeu? Então, tipo assim, só que o grande problema que eu vejo hoje é, vamos lá, eu vou investir tempo, eu vou investir dinheiro, eu vou botar um monte de coisa ali e eu vejo que eu vou entregar muito a menos para os meus possíveis patrocinadores ou possíveis apoiadores o que eu poderia estar entregando. Porque o que acontece? Quando o cara está lá com boleto de aluguel atrasado, com conta chegando, água, luz, telefone, internet, aluguel, comida, escola das crianças, o diabo a quatro, quando o cara tem todas essas contas para pagar, tá ligado? E ele abre aqui o feed do YouTube dele, ele abre aqui o feed do YouTube dele, ó, pô, vou abrir o feed do YouTube aqui, pô, ó o feed do meu YouTube aí, tá ligado? Ó o Núcleo Dharma está fazendo, o Marco está fazendo live lá. Mas eu abro aqui o feed do meu YouTube e eu boto aqui inscrições, cara, eu não estou muito preocupado em, sei lá, vamos, vou jogar o Atila embaixo do caminhão, eu não estou muito preocupado em pintar miniaturas, tá ligado? Eu não estou muito preocupado em pintar miniaturas, tá ligado? Eu não estou preocupado, sabe? Eu estou mais preocupado em saber, pô, como é que eu vou pagar meu aluguel mês que vem, sabe? Então, nós estamos vivendo uma realidade... Ó, por exemplo, ó, podia olhar esse vídeo do Alpha Investments aqui, falando sobre cartas de Magic, ó, a lista reservada colapsou, caralho, sério? O que a Hasbro fez agora, irmão? Vou acabar com o Magic até a fora do Brasil também? Mas você está entendendo, tipo assim, pô, você vai aqui no... Mesmo no teu feed de notícias, você vai e você quer ver outras coisas, tá ligado? Você quer ver coisas que são... Você vai fazer uma escolha temporal, o que é mais importante? Eu sabia que a Apple está deixando colocar um emulador de Pokémon em alguma loja? Ou eu estou mais preocupado com... Sabe, sacou? A gente precisa fazer isso, entendeu? E aí o grande problema é que tu entra ali e tu está com outras prioridades na tua vida que não são mais hardware. Não são mais hardware as prioridades que você tem, tá ligado? Ou você já comprou um PC, ou você não está mais tão preocupado com essa brincadeira toda, entendeu? E aí eu fico preocupado, porque tipo assim, é, são prioridades. O cara tem outras prioridades. Prioridades aqui em casa é comer, pagar o aluguel, pagar a escola das minhas filhas. A prioridade total é a minha família primeiro. Você acha que eu estou preocupado em comprar um mouse novo, um teclado novo, um monitor? Nada disso é prioridade, sacou qual é que era? Então, quando a gente está com um mercado, com uma sociedade completamente colapsada, uma sociedade indo para o caminho do colapso total, a grande mídia está falando que, nossa, o Brasil está nas... A previsão é que o Brasil está nos top 10 melhores países do mundo. Nós vamos bater aí... Nós vamos até o final do ano, até o final do mandato do Lula, nós vamos estar nos top 10 de melhores países do mundo. Eu falei, em que sentido, irmão? Em que sentido? Um país que investe em educação, tanto quanto a Suíça, a, sei lá, cara, países aí de primeiro mundo, e tem um resultado de, 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 igual da Jamaica? Porra, me desculpa, né, irmão? Tem alguma coisa bem errada aqui, sacou qual é que era? Então, tipo, eu fico extremamente apreensível, estou disposto, eu vou fazer o meu projeto, meus projetos continuam andando, meus projetos de hardware vão continuar andando, o canal da Chipiart vai continuar andando, o site novo do Papa Hardware vai sair, os meus projetos de hardware, eles vão continuar funcionando, sacou? Só que, é claro que eu tenho medo gigantesco disso, cara, eu tenho medo gigantesco disso, tá ligado? Porque eu já fui, por alguns meses, o maior canal de hardware do Brasil. Eu já fui, acho que por um ano inteiro, eu fui o maior canal de hardware do Brasil. Entendeu? Só que depois, o que aconteceu? Depois, passou, a análise de hardware passaram a não ser mais tão importantes. O pessoal achou que era mais importante saber qual que era o novo Zion dragão chinês que roda até a sua mãe. Entendeu? Começou, o mercado de hardware passou de ser uma parada de pessoas inteligentes que gostam de números, dados e querem saber o quanto essa placa com esse processador dá de desempenho. Passou a ser um mercado onde é mais fácil você vender a esperança. E eu entendo isso. O Brasil, a coisa mais fácil de se vender hoje é a esperança. Você quer ter a esperança de gastar menos de dois mil reais hoje e roda todos os teus jogos em Full HD. Você quer ter a esperança de ser uma pessoa melhor. Você quer ter a esperança que o futuro do Brasil vai ser algo melhor. Entendeu? E eu tenho uma ponte pra te vender. Entendeu? E eu tenho uma ponte pra te vender. Entendeu? Então, tipo, vou fazer os meus investimentos, seja em tempo, seja financeiro e tudo mais. Vou fazer. Estou extremamente apreensivo? Estou. Sei que o resultado vai ser muito abaixo do que eu espero que seja. Sei que o resultado vai ser muito abaixo do que eu espero. Mas, eu estou preparado pra isso. Eu estou preparado. Fiz isso nos últimos 10 anos. Vou continuar fazendo isso provavelmente nos próximos 10. Provavelmente nos próximos 20 anos. Entendeu? Então, é uma fase que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E se eu puder morrer, se eu literalmente puder morrer fazendo isso, eu vou continuar fazendo isso até o último dia da minha vida, que é fazer análise de computador. Fazer análise de hardware, fazer análise de computador, custo por frame, quais são as placas melhores pra isso. E aí, eu posso ainda... O new útil é o agradável, quer fazer a coisa que eu mais gosto também, que é jogar joguinho. Eu jogo joguinho, testo as plaquinhas, testo o processador, ganho algum dinheiro. E é isso aí. Vida que segue. Não vou ficar multimilionário, porque eu não vou vender nenhum link de sistema de aposta aqui pra vocês. E nem ficar chupando o cu de fabricante de hardware pra ganhar alguma verba e ter que devolver a metade pro filho da puta que cuida do marketing de lá. Mas, estarei aqui. Estarei tendo meu lugarzinho ao sol. É só o que eu quero. É só o que eu vejo aí pra frente, né? Mas, num governo de crise, a gente espera, obviamente, ter bem menos resultados do que poderíamos ter se nós não tivéssemos, não fôssemos roubados 50% de tudo que a gente produz pra entregar pra classe improdutiva da sociedade. Mas fazer o quê? Isso aqui é o Bostil, e o Bostil é intancável. Caraca, hein? Ficou bonito, hein? Ficou bonito, hein?